Oi talentos do meu Brasil, olha quem voltou para esse canal que tem uma repercussão brasileira, nacional e eu estou aqui com o meu quadro que é Dayana Show Antes que eu me esqueça, assinem esse canal se vocês ainda não assinaram Coloca o joinha que eu gosto de likes e comentários, eu gosto de comentários, interajam comigo E apertem aquela coisinha do sininho para receber tudo desse canal, porque vocês só tem a ganhar, não é mesmo? E eu quero dizer hoje que eu estou embasbacada, estarecida, porque nós tivemos o nosso evento que se chama MGT O Encontro Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o canal, algumas pessoas foram, outras ainda irão neste evento E foi incrível, teve várias experiências novas, teve atrações, as nossas descobertas estiveram lá Tiveram aulas, palestras para os pais, tivemos milhões de coisas em 3 dias loucos e maravilhosos E nós sobrevivemos a essa maravilha e eu quero dizer que me reconheceram neste local Eu estava lá trabalhando como louca e me falaram, Dayana, falei... E as pessoas veem esse canal e me pediram o que? Autógrafos, queridos Me pediram autógrafos, eu não sabia nem o que dizer Eu não sabia o que eu escrevia, se eu escrevia um recadinho bonitinho, se eu escrevia a minha rúbrica Isso é reconhecimento, não é verdade? Algumas pessoas, inclusive, falaram que usaram as técnicas para usar nas bancas Cris, está orgulhoso de mim? Cris, não ouço você Não ouço porque o Cris não está aqui comigo hoje Ou seja, quem manda nesse quadro hoje sou eu E eu vou mandar aqui Ou não também, Cris, ou eu vou ficar bonitinha aqui para você ficar orgulhoso Nosso tema de hoje é Eu tenho talento? O que é talento? Porque ele tem talento? Ele nasceu com esse talento? Talento? Mas como eu disse... A gente comete, e eu falo a gente porque eu já cometi E a gente faz isso mesmo Nós olhamos uma pessoa muito talentosa Que está fazendo lá um teatro, está tocando um instrumento Está no seu momento brilhando na sua vida E nós falamos assim Ah, mas para ele é fácil Tem talento Esse é o primeiro erro de quem quer achar o seu talento Porque assim, você não sabe o que ele passou para estar ali Ele pode ter nascido com esse talento? Sim, ele pode ter nascido com uma predisposição As pessoas ou nascem com uma predisposição para aquela habilidade Aquele dom, aquele talento Ou elas adquirem esse talento através da sua vida Então você vê aqueles dois minutos Daquela pessoa sendo maravilhosa, incrível, destruidora Que ela está sendo ali E você acha que aquela pessoa nasceu assim, linda Tocando uma bateria com cinco, seis braços E você acha que ele nunca treinou para aquilo, né? Que erro, hein, meus queridos? Que erro! Eu não quero ver mais isso Como eu falei A gente adquire ou a gente nasce predisposto a algumas coisas Como é que a gente vai saber que coisas são essas, não é mesmo? Existem alguns jeitinhos da gente entender se a gente tem talento para coisa Ou se a gente tem habilidade para outra E no meio artístico também é assim Você tem talento? Eu tenho talento? Então vamos aprender a identificar essas coisas Bom, gente, a primeira coisa Faça perguntas para você mesmo A resposta sempre está dentro de você Então pergunte e ative as suas memórias lá do passado Eu gostava de desenhar, eu gostava de olhar para a câmera e fazer vários textos Eu gostava de ser apresentadora, eu gostava de dançar Ou eu tinha habilidade mais para fazer tal coisa Então ative essas memórias que podem estar esquecidas lá na sua caixinha da memória E tente fazer isso novamente Aí então você vai colher informações do seu próprio passado para colocar no seu presente Quem sabe aí você já consiga algumas respostas dessas suas habilidades que estavam ocultas por aí Nós temos uma mania doida de esperar uma revelação do nosso dom Então nós nascemos lá, vivemos e diz assim Não, agora eu vou esperar aqui meditando a revelação do meu talento Que vai vir com uma luz, uma voz que vai falar Diana, o seu talento é a música Isso não vai acontecer, não espere uma revelação É tipo assim, um sinal Aquilo ali vai cair se eu tiver que ser atriz A imagem da câmera vai ficar preto e branco se eu for cantora Ficou preto e branco? É que se ficou preto e branco eu realmente tenho talento para cantar Eu preciso falar que pode acontecer uma coisa, uma revelação divina Não sei, vai saber Eu vou cantar para vocês ainda Então não esperem uma revelação Corram atrás das suas habilidades, das suas experiências e do seu conhecimento que está todo aí Você precisa procurar pelas coisas E não ficar parado esperando por alguma coisa, para alguma coisa acontecer e você vai Ah não, saquei agora Hum, bateu um clique aqui, acho que é esse meu talento Não é assim, não espere por isso Corra atrás e ative sua memória Experiencie e vá vivenciar estas coisas loucas do mundo artístico Você pode começar pelo mais fácil Vá pelo que você já tem uma noçãozinha que sabe Então se você já fez balé, comece fazendo balé, uma dança E se você consegue cantar junto com a dança, você já vai fazendo uma coisa e outra concomitantemente Comece pelo mais fácil Mas se você não conseguir o auge pelo mais fácil, vá também pelo mais difícil Tem talentos, dons e habilidades que a gente nem sabe que tem E acha que não tem e jamais vai ter porque são difíceis Mas a gente nem sabe do que nós somos capazes Então se é muito difícil, não desista Só não fique dando murro em ponto de faca Porque isso realmente não vai funcionar Se você está fazendo aquela coisa difícil E essa coisa difícil não anda para frente E você estagnou ali nesse talento que você acha que você tem Calma, tem alguma coisa errada e você precisa explorar melhor estas outras possibilidades de talentos artísticos E você acha que 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 você